Pra infelicidade quem desacreditou E pra felicidade os que torcem a favor Fiz a dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA elas me chamam de amor Pra infelicidade quem desacreditou E pra felicidade os que torcem a favor Fiz a dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA elas me chamam de amor Moleque desenvolvido desde os 10 anos de idade Os becos e vielas traz minha sagacidade Pego minha magrela e giro na comunidade E dos momentos bons hoje só vai restar saudade Dinheiro não me faz carrego minhas raízes Por direitos iguais trago minhas cicatrizes Nem tudo foi flores trago amores e dores Pra se lembrar dos valores do que fez minhas origens Aceitar mesmo que de uns dias castela a vitória Hoje é só whisky caviar e na laje marola De F8 de Tiger hoje os menor decola Pra confirmar que o peãozinho tá pôcando no J Pra infelicidade quem desacreditou E pra felicidade os que torcem a favor Fiz a dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA elas me chamam de amor Eu fui a versatilidade eu fui na garra e na coragem Buscando a lealdade em troca dei a verdade Pros becos sinceridade quem viu que era sem massagem Nós não passa pano pra pilantragem Me dediquei lancei pros becos foi checkmate Se não sabe eu sou sabota e nós não aceita piolhagem É só mais um salve É só mais um salve É só mais um salve Que quando nós brotar Cê vai ter que escutar Vai ter que aceitar Vai começar a admirar mesmo se não gostar Vai começar a me respeitar Cê vai me respeitar Cê vai me respeitar Pra infelicidade quem desacreditou E pra felicidade os que torcem a favor Fiz a dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA elas me chamam de amor Pra infelicidade quem desacreditou E pra felicidade os que torcem a favor Fiz a dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA elas me chamam de amor Uh, 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 uh Hoje elas me chamam de amor Uh, 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 uh Inconformado tá me registrando Não tem pano pra safado Mas tem sempre quem passa um pano Jão, preste atenção A selva é de pedra mas ainda tenho que matar leão Toda dificuldade levo como aprendizado Às vezes acontece o coração fica gelado Eu só quero viver Sonhar em ser abençoado Eu sei que é ruim conviver com a inveja Acontece, aparece, pilantra, conspira Passando pela rua, Zé Povim me mete Mas é só headshot, prêmio da minha mira E as arrependida que não deu moral Pode parar, contar até 10, depois respira Eu tô cara fechada, tipo Mano Brau Com a mente engatilhada, se mostrar, atira DJ Nenê, brigado por chamar o brabo O brabo agradece e te admira Agradece o Cadu que é talento raro E um dos mais pesados, meu mano, Ruzica Agradece, DJ Nenê Pra infelicidade de quem desacreditou E pra felicidade de quem torce a favor Fiz da dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA ela me chamou de amor Pra infelicidade de quem desacreditou E pra felicidade dos que torce a favor Fiz da dificuldade me tornar um vencedor De foguetão da NASA ela me chamou de amor Me sinto um vencedor Graças a Deus Valeu DJ Nenê Não subestimo de DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer A infelicidade de quem desacreditou E pra felicidade dos que torce a favor Fiz da dificuldade de quem torce a favor De foguetão da NASA ela me chamou de amor Fiz da dificuldade de quem torce a favor